A gente está agora aqui com o William Marques da tese Cordel da Disparada. E William, queria que você falasse um pouquinho a sua avaliação desse debate hoje. Foi bem produtivo, até para os participantes delegados do terceiro congresso nacional que vai acontecer semana que vem, para analisar as propostas de cada candidato, quantos projetos, a questão da mobilização também, como que vai ser, e que vai ser também um espaço para discussão e para ser ouvido a militância. Então, eu acho que eu faço um balanço positivo, eu acho que saímos aqui com algumas propostas, que falta um pouco agora a ação da próxima gestão que vai ser escolhida na semana que vem. E por falar na próxima gestão, o que é que você espera dessa próxima gestão da juventude do PT? Eu espero que se posicione contra a política econômica do governo, o fora Levi, o fora Cunha, não dá para a nossa bancada do PT fazer um acordo com Cunha, não pode, é inadmissível isso. A juventude do PT, a próxima gestão tem que se posicionar e radicalizar para a esquerda. Fora Levi, auditoria da dívida pública, e fazer um projeto para a juventude brasileira. Como eu falei aqui no debate, nós temos aí, a gestão, o governo Lula e Dilma colocaram 7,5 milhões de jovens nas universidades, e a juventude do PT, essa gestão principalmente, não conseguiu fazer um projeto para a juventude brasileira, de como vai inserir essa juventude no mercado de trabalho, e como vamos fazer a disputa na sociedade. Então, acho que a próxima gestão, ela tem um papel fundamental de fazer e criar um projeto para a juventude, não só do PT, mas brasileira, para a sociedade brasileira. William, e um recado que você passa agora para a juventude petista. Ah, eu quero aqui falar para os companheiros, as companheiras, jovens, militantes do PT, que compareçam ao Congresso. Lá vai ser um espaço de discussão, onde você também vai poder ser ouvido, um espaço onde você vai apontar críticas, sugestões, um espaço mesmo para a gente fazer um debate político, porque, infelizmente, a mobilização desse Congresso não é o maior Congresso da juventude do PT, de fato, e a gente tem que chamar não só a juventude do PT, mas a juventude não filiada, ou a juventude da esquerda, para participar, para apontar um caminho, um norte para a nossa militância da juventude, seja do PT ou seja a juventude da esquerda mesmo. Lembrando que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Então, eu acho fundamental a juventude do PT e a juventude da esquerda comparecer a esse Congresso para, de fato, discutir política. Tá, Jair William, obrigada. Jair William, obrigada.